Então agora vamos lá ver quais são os 10 fatores principais de ranqueamento para o Google. Aqui eu coloquei só quais são os 10 fatores, não importa a ordem. Como vocês já sabem, na minha opinião, o principal é o título e o conteúdo, porque isso aumenta a retenção e aumentando a retenção outras pessoas divulgam. É uma cascata de coisas que vai acontecendo quando você tem um bom conteúdo e um bom título. Então foque nessa parada, entregar um conteúdo de valor e colocar um título legal. Se você fizer sempre isso, você vai começar a ranquear alguns artigos. Mas vamos aos fatores. Um dos fatores é o que eu tinha falado para você, que é o Page Authority e o Page Rank. Então esse é um dos fatores de ranqueamento, você ter uma página, um domínio no caso, com uma boa autoridade, bem posicionado no ranking. Só para você ter ideia, sites como o UOL, o Globo.com, o Page Rank desses sites é 6 a 8 no máximo, não passa disso. E o ranking vai só até 10. Então os únicos sites basicamente que tem o ranking 10 é o próprio Google e o site da Casa Branca. Mas não se apeguem muito nisso. Isso, cara, para crescer a autoridade de um domínio, subir no ranking, tem que ter muitos artigos com muita qualidade. Então novamente, volta para aquilo que eu falei primeiro. Se você fizer bons títulos, com bons conteúdos, não tem como você ficar de fora dessa parada. Não tem como o seu site não posicionar. Outra coisa é a autoridade desse domínio. Tem a autoridade da página em si e tem a autoridade do domínio como um todo. Às vezes você vai ver que alguns artigos seus vão estar muito bem posicionados, outros nem tanto. Mas quanto mais artigos você estiver bem posicionado, mais o seu domínio vai ganhar autoridade. E mais fácil vai ficar para você posicionar os próximos artigos. Por isso que é bom criar muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Você nunca vai pecar por excesso de conteúdo. Eu acho meio impossível isso. Então se você sempre focar em fazer um conteúdo de qualidade com um bom título, você vai estar ganhando autoridade, vai estar subindo o ranking. E isso vai ajudar como um todo para o seu projeto. Outra coisa, a relevância de links. Cara, a relevância de links é muito importante. Por isso que eu até falei na outra aula sobre a EBN, que é a Private Blog Network. Quanto mais links você tiver de outros sites apontando para o seu site, mais relevância o seu site vai ter, mais autoridade o seu domínio vai ganhar e mais o seu site vai subir no ranking. E quanto mais isso acontece, mais os seus artigos, seus conteúdos vão ficar posicionados em primeiro lá nas buscas. Então, os links é uma parada muito importante. Eu vou pegar aqui e vou desenhar para vocês verem um exemplo de como funciona essa parada dos links. Vamos supor, deixa eu usar a bolinha aqui. Você tem o seu site aqui, essa bolinha preta, certo? Vamos fazer ele menorzinho. Você começou lá o seu site pequenininho. A bolinha preta vai ser sempre o seu site. Beleza. Aí você tem um outro site que é do tamanho do seu assim, pequenininho, que vai e faz um link para o seu site. Beleza, não mudou muita coisa. Só que você consegue, por estar com bom conteúdo, que um site que tem um ranking maior que o seu, que tem uma autoridade maior do que a autoridade do seu site, crie um link de referência para você. O que acontece quando um site maior que o seu faz um link enviando as pessoas para o seu site? Se você pensou que aumenta a minha autoridade, você está certo. Então, o seu site cresce. Então, quanto mais links de bons sites você tiver apontando para o seu site, mais o seu site vai ganhar autoridade nessa parada da qualidade dos links de referência. Então, a gente chama isso de link building. Que é basicamente o quê? Cara, você tem que estar sempre construindo links para o seu site. Se você puder, uma vez por mês, escrever um artigo para um site diferente, dar de presente o artigo para as pessoas, para que dentro desse artigo tenha um link para o seu site principal, isso vai ajudar muito ao longo do tempo para você conseguir ranquear mais posições lá na busca do Google. Então, relevância de links conta muito. Não adianta você ter mil links de mil sites pequenos que não têm relevância nenhuma, que não têm autoridade nenhuma. Vale muito mais você ter um link de um bom site que fale sobre o mesmo nicho que o seu, do que mil links de sites pequenos que têm um conteúdo de merda. Então, antigamente isso aqui até funcionava, só que o Google está sempre mudando as regras. Porque quando as pessoas descobrem que algo funciona, elas vão e se aproveitam disso. Então, tinha pessoas que compravam ali 100, 200 domínios, colocavam um conteúdo de merda e criavam 100, 200 links para o site principal e esse site ranqueava. Então, depois vem os robozinhos, as atualizações, os algoritmos do Google e corta todas essas paradas. Então, não adianta fazer esqueminha. Quem faz esqueminha, um dia o Google pega porque ele é muito mais inteligente que todos nós juntos. Então, não adianta. Mas a relevância de links ainda funciona e muito bem. Principalmente quando é um processo natural do crescimento do seu projeto. O outro fator, de novo, a gente cai no conteúdo de valor. E eu já mostrei para vocês algumas dicas para você poder criar um conteúdo de valor. Só que eu não lembro nem se eu comentei. Esse conteúdo tem que ser original, tá? Não adianta você copiar conteúdo de outros sites. Não adianta você pegar um artigo de outros sites, mudar algumas palavras e colocar no seu site. O Google sabe que é uma cópia e ele não vai posicionar você. Ele vai dar sempre mais relevância para quem fez o conteúdo original pela primeira vez. Então, cara, sempre escreva o conteúdo com as suas palavras, com as suas experiências. Que isso faz com que o seu conteúdo seja original, tá? Até para copiar, a gente precisa saber copiar. Porque a partir do momento, vamos supor, você quer escrever um artigo sobre algo que você não conhece muito. Você vai lá, abre 3, 4 artigos daquele assunto. Nesses 3, 4 artigos, depois você escreve o seu, já não é mais uma cópia. Você está dando a sua ideia de tudo aquilo que você aprendeu. Então, foca em fazer um bom conteúdo original. Outra coisa, outro fator também, para o Google, é o tamanho do conteúdo. Eu já posicionei conteúdos muito pequenos na busca. Porém, o tamanho do conteúdo tem uma certa relevância. Porque o Google pensa assim, quanto maior o conteúdo, mais informações a pessoa está dando sobre aquilo. Mas tem conteúdo que não tem o porquê ser muito grande, senão começa a ficar muita encheção de linguiça. Então, porra, faz o conteúdo do... Não precisa ficar forçando para fazer um conteúdo muito grande. Se você consegue dar a solução de um problema em um conteúdo pequeno, está ótimo. Agora, se é um conteúdo que é mais extenso, tenta fazer o máximo possível. 2 mil palavras, por exemplo, fica mais fácil de ranquear. Ainda mais quando tem muitas referências para outros sites, tem imagem, tem vídeo. Quanto mais completo for seu conteúdo, melhor o Google vai olhar para o seu site, vai olhar para o seu artigo, para poder ranquear ele em boas posições. Outro fator de ranqueamento é o título, como eu já falei. Então, é bom ter a palavra-chave no título. Volca, eu ranqueei lá. Link não permitido Instagram. O título é exatamente a palavra-chave. E a gente usa muito aquela ferramenta Uber Suggest para ter ideias de títulos, ideias de palavras-chave, ideias de conteúdo para estar criando. A palavra-chave precisa aparecer no conteúdo também, é claro. Essas coisas o Yost vai te ajudar bastante, que ele fala. Pô, sua palavra está aparecendo muito pouco. Coloque a palavra-chave mais vezes. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. A retenção da página, que eu já expliquei logo no começo, né? Que é todo um conjunto de um bom título, um bom conteúdo, o resultado é a retenção. A pessoa vai ficar, vai ler seu artigo, vai aplicar e ainda vai recomendar. Depois, temos fatores como a velocidade de carregamento da página e design responsivo. Velocidade de carregamento é o quê? Cara, é basicamente você ter um bom servidor, né? Tá ligado? Ah, jura! Ah, jura! Ah, sério, jogador! Então, com certeza o Paulo deve ter indicado para vocês o servidor que ele usa, que é bom. Então, eu aconselho que vocês usem a indicação do Paulo. Isso ajuda na velocidade de carregamento do site. E design responsivo, eu acho que eu nem preciso falar, né? Porque antigamente, não tinha esse costume de se usar o celular para acessar a internet. O celular era mais SMS. Hoje, é tudo pelo celular. Então, o seu site tem que se adequar bem, tanto se a pessoa for ver num computador, num celular, numa televisão ou num tablet. Isso é que é um design responsivo. Apesar que eu acho difícil hoje você criar um site que não seja assim, porque a maioria dos templates já são responsivos. Mas eu tenho certeza que na aula também de configurações do WordPress, o Paulo deve ter mostrado vários templates com design responsivo para vocês. Então, na próxima aula, eu vou mostrar aqui na prática um artigo e como que você faz para deixar ali o Yoast SEO tudo verdinho para você ter um ponto a mais de relevância para que seus artigos fiquem bem posicionados na busca do Google. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho